Olá, procedor pomerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu começo essa terça-feira aqui no canal Nação ao Viver de dizendo que estamos em crise no verdão, pois já não ganhamos nada há dois dias. Mas o treino de hoje foi logo de manhã pra adiantar toda essa preparação pra nossa estreia amanhã na Venezuela contra o Deportivo Tátira. Preparação essa que tende a ser bastante importante pro nosso time dar o pontapé inicial pra trazer mais essa Libertadores pra cá será o Tetra. E mesmo com essa curtição toda pelo recente título dentro do nosso Palmeiras, a chave já está completamente virada pra esses novos campeonatos. Que tendem a ser bastante importantes também e confirmo aqui que a grande surpresa que pode dar muito certo daqui pra frente como camisa 9 será o Gabriel Verón. Que conseguiu substituir muito bem o Rony nessa decisão e pode ser uma das opções que o nosso Abel Ferreira virá pra colocá-lo improvisado nessa função. Já que a dona Leila não parece estar com muita vontade de contratar ninguém e desde já espero que todos vocês estejam muito bem preparados porque o ano nem ainda começou e a gente já sabe que teremos fortes emoções pela frente. Com mais prováveis títulos que podem chegar aqui em nossa galeria de troféus e então lhes pergunto agora qual outro campeonato vocês acham que a gente tem grandes chances de garantir nesse ano. Pois me digam aí. E não sei de vocês, mas depois dessa final pude perceber que a decisão da nossa diretoria de barrar certos jornalistinhas no clube fez sem dúvidas uma enorme diferença. E creio que todos estejam acompanhando o tanto que o nosso Palmeiras depois desse título só agora vem sendo exaltado, bajulado pelos principais nomes da mídia esportiva. Já não era sem tempo. Já que até pouco tempo atrás só estavam criticando o trabalho que vinha sendo feito pelo Abel Ferreira como sempre. E o que peço pra você dona Leila é que continue com essa decisão de abrir as portas somente pra aqueles jornalistas que jamais trataram a gente com tanta ignorância. Mas no caso da Renata Fan que sempre está vestindo seus modelitos verdes, pois nós torcedores sabemos do esforço que esse atual elenco tem tido. Pra manter esse alto desempenho em campo espero que daqui pra frente isso seja feito em forma de desculpas e a senhora continue mostrando os nossos pontos positivos. Pois está mais que claro que todas essas conquistas que nós estamos almejando não estão sendo por acaso não, mas sim com muito esforço em nosso dia a dia, concordam? Ah, Neto Bobão, vai tomar Caju! E quem está feliz com essa conquista do Paulistão é de fato o nosso ídolo Dudu, que chegou a marca de maior campeão do século pelo nosso clube com oito dessas conquistas. E a tendência é de que ele continue quebrando mais recordes ainda, já que está mais que claro pra todos nós que ele realmente faz essa diferença em campo. Principalmente com essa dupla de ataque com o Veigo e sendo bem sincero eu tenho dó daqueles que ainda persistem em falar que o Roger Guedes seja melhor do que ele, que idiotice. Sendo que o único título que ele tem foi o conquistado aqui em 2016, será que ele mandou cobrir a tatuagem? Onde o nosso Baixoleta foi considerado o melhor jogador do Brasil e aproveito pra falar que o Rafael Veiga, o Gomes, o Everton e o Danilo estão seguindo os mesmos passos do nosso ídolo e com certeza todos eles têm tudo pra ficar totalmente marcados positivamente em nossa história, por terem participado de uma das maiores marcas que a gente está deixando agora no futebol brasileiro. E muitos torcedores que acompanharam os anos 90 como eu, vão entender perfeitamente o que estou falando, pois nós esperamos todos esses anos pra vivenciarmos novamente essa grande fase que o nosso amado Verdão está passando. E por isso que peço a todos vocês pra aproveitarem essa maré de boas ondas pra surfarem nela porque esse momento é realmente único, ele é ímpar, concordam? Dentro do nosso elenco há uma expectativa enorme de haver uma reviravolta com essa mudança na FIFA e alguns dos maiores pedidos pra estarem na seleção como o Veiga e o Danilo possam passar a estar nessa Copa do Mundo. E pra quem não estiver sabendo, houve uma liberação por parte da entidade máxima de que a partir dessa Copa todas as seleções vão poder colocar 26 jogadores capazes do Tite levar seus preferidos, só pra variar e de tão burro que seja. E mesmo com essa falta de oportunidade que a Amarelinha não dá pros nossos protagonistas ainda, há uma esperança no fundo do poço pra eles terem enfim uma vaga garantida por lá, já que representar seu país na Copa do Mundo é totalmente gratificante e a premiação máxima de um atleta. E serei direto em falar aqui que o Danilo nesse meio de campo daria uma cara diferente pro estilo de jogo dessa seleção amarelona, mas pelo que conheço dessa comissão técnica deles, dificilmente veremos mais destaques nossos indo pra lá além do Everton que sabemos que será sempre aquele reserva de luxo, não acham? Eu estou um pouco me lixando pra essa sele lixo, viu? Eu quero agora desejar boas-vindas aos nossos rivais que estão presentes hoje no Allianz Park pro segundo show da semana, pois primeiro foi o Green Four e agora o Maroon Five, especialmente pros Tricas que criticaram tanto aquele palco antes da partida. Foi o primeiro palco que assistiu a um show literalmente e hoje vão ter a chance de pisarem no tapete verde que viu seu time tomar um verdadeiro chocolate nesse domingo. E fiquem todos vocês sabendo que o nosso Palmeiras agradece essa presença de vocês, pois cada real que foi pago no ingresso também certamente irá pro nosso caixa, viu? E podem todos ficar bem despreocupados. Que depois desses dois eventos de hoje e o de sábado a Dobre Torre já acertou toda a sua logística e vai deixar a nossa arena muito impecável pra nossa estreia no Brasileirão, que até já foi confirmada pra esse domingão. E aí eu lhes pergunto, será que vai haver algum torcedor aí que estará presente nesse tão polêmico show que foi alvo até de motivação pro outro lado? Me digam aí, ok? Além do lucro que todo o nosso Palmeiras teve com o primeiro lugar do Paulistão, ainda tem o retorno milionário com a nossa patrocinadora, que sempre se dispõe a dar as tais bonificações de mérito pra todos esses jogadores que estão fazendo a diferença com mais esse título. E quem deve estar de fato comemorando realmente esse nosso grande momento, além dos nossos patrocinadores, é a fornecedora Puma, que desde que chegou aqui só está sendo bem divulgada com o tanto de títulos que a gente vem trazendo. Pena o preço salgadão das camisas e inclusive de tamanhos extras. São necessários e muito pedidos por torcedores plus size. E eu afirmo aqui que nas Américas o nosso palestre está sendo um dos clubes que mais vem dando retorno em visibilidade com o tanto de conquistas que estão garantindo na sequência. E já pode esperar porque será questão de tempo pra eles lançarem mais uma camisa de comemoração em homenagem a toda essa trajetória. Só não vai sair o patch de campeão paulista por conta do patrocinador ser um concorrente da Crefisa. Mas fiquem ligados nas novidades que a Puma deverá lançar aí pela frente, viu? E pra essa lista de inscritos da Libertadores que foi confirmada pelo nosso comando, deixou a muitos torcedores curiosos pra saber certos nomes que ninguém tinha ouvido falar. E um deles que tem tudo pra ganhar espaço e não foi por acaso que pegou a camisa 5 é o João Vitor, mais conhecido como Jota. E pelo que recebi de confirmação, ele é um meia que parece bastante ter o estilo do Danilo e por incrível que pareça é da Terrinha, ele é baiano também. E além de muitos outros nomes da base, tem ainda o centroavante Daniel, que vem sendo um dos nossos grandes destaques nesses últimos anos. Por ter batido o repórter do Gabriel Jesus quando esteve em nossas categorias de base, serei bem direto ao dizer que não estou acompanhando ele nesses últimos meses. Mas é um nome que precisamos ficar de olho e o que eu espero é que tenhamos muitas surpresas daquelas ditas inesperadas igual foi com essa atual geração, que fez a diferença no time principal e nos trouxe esse tanto de títulos aqui pro nosso museu de tantos troféus também, hein? Um inscrito selecionado pro Papo Reto de hoje é o Hélio Magnani, ou Hélio Maniani. Pode ter certeza, amigão, que todos os que estiverem presentes no Allianz Parque jamais vão esquecer desse momento vivido. E eu cheguei a falar dias antes aqui que se a gente conseguisse uma virada como foi aquela iria ficar pra nossa história, já que entre rivais jamais houve algo parecido no Paulista e pode esperar que toda essa repercussão vá até o final do ano. E eles que se acostumem, pois cantaram vitória antes do tempo com aquela soberba toda. E viram a força que o nosso amado Palmeiras tem, seja em qual partida for, e o que me deixa bastante emocionado e feliz é ver que os nossos protagonistas, que a gente mais acreditou neles pra fazerem bonito, entraram em campo e atenderam aos nossos pedidos. Valeu, inscrito Hélio, por interagir aqui comigo. Abraços, meu amigão. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos vídeos e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. E que muito ama esse nosso verdão Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. E que muito ama esse vídeo, que de fato é campeão.